Música Estamos abrindo, tentando abrir justamente uma nova vertente que seria um novo olhar, Premiere, de pegar filmes de diretores novos que não tiveram porque também eles precisam dessa exposição, eles precisam do nome de Gramado para eles é importante, e é importante que a gente tenha novos cineastas É difícil, sempre, cinema em qualquer circunstância é difícil Música 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 Música